Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esparem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o tempo... Capítulo 3 – O Egoísta A penetração das ideias anarquistas no período que se seguiu a Revolução Francesa e que instituiu tanto o sistema capitalista de produção quanto o Estado centralizado moderno é demonstrada de forma notável pela variedade de pontos a partir dos quais escritores de vários países começaram separadamente a jornada que os levaria a destinos libertários semelhantes. Como já vimos, Godwin chegou à rejeição ao governo a partir da tradição dissidente inglesa, atenuada pelo iluminismo francês. Joseph Varren nos Estados Unidos e Pierre-Joseph Prodon na França chegaram, isoladamente, ao anarquismo da década de 1840 em grande parte ao criticar as doutrinas socialistas utópicas, principalmente as de Charles Fourier e Robert Chauvin. E durante a mesma década, na Alemanha, no único livro importante que escreveu, O Ego e o que a ele pertence, Max Stirner partiu das teorias de Hegel para chegar à sua completa inversão, numa doutrina que negava todos os absolutos e todas as instituições, baseando-se unicamente na singularidade do indivíduo. É verdade que Stirner tinha lido os primeiros trabalhos de Prodon, mas, como o próprio Prodon não atribuiu grande importância a Godwin, ele também não foi capaz de perceber a semelhança entre suas próprias conclusões e aquelas implícitas na obra do anarquista francês. Seus argumentos e o extremado individualismo a que estes levaram podem, portanto, ser considerados um fruto independente de uma tendência geral da época. A primeira vista, a doutrina de Stirner parece muito diferente das teorias de outros pensadores anarquistas, como Godwin. Todos demonstram certa inclinação para imaginar um critério moral absoluto ao qual o homem deveria subordinar seus desejos em nome da justiça ou da razão. Ou, como Kropotkin, propõe um tipo qualquer de impulso inato que, uma vez extinta a autoridade, induzirá os homens a cooperar naturalmente, numa sociedade governada pelas leis invisíveis da ajuda mútua. Ao negar todas as leis naturais e a existência de uma humanidade comum, por outro lado, Stirner aproxima-se do nihilismo e do existencialismo, apresentando como seu ideal egoísta, um homem que se realiza em conflito com a coletividade e com os outros indivíduos. Um homem que não recua, lançando mão de todos os recursos na guerra de cada um contra todos. Um homem que julga todas as coisas de forma piedosa, levando em conta apenas o seu próprio bem-estar e que, tendo proclamado sua singularidade, poderá formar um sindicato de egoístas, sem regras ou regulamentos, reunindo outros indivíduos que pensam como ele para resolver problemas de interesse comum. Não é necessário salientar as semelhanças entre o egoísta de Stirner e o super-homem de Nietzsche. O próprio Nietzsche considerava Stirner uma das mentes mais fecundas do século XIX. Entretanto, certos elementos contidos nas ideias de Stirner o aproximam da tradição anarquista e explicam porque ele exerceu considerável influência sobre alguns círculos libertários do nosso século. Como qualquer outro típico filósofo anarquista, Stirner critica a sociedade vigente por seu caráter autoritário e anti-individualista e propõe uma situação desejável, que entretanto só poderia ser atingida após a derrubada das instituições governamentais. Ele exige que haja igualdade entre todos os egoístas, mesmo que a veja em termos de tensão criada pelo equilíbrio de forças. Isso gere, embora de forma um tanto vaga, meios insurrecionais através dos quais seria possível transformar a sociedade. Ao mesmo tempo, poucos anarquistas foram tão radicais quanto Stirner no seu culto à força, nem tão entusiastas na sua visão da vida como um eterno e amoral conflito de vontades. Entretanto, quando observamos esse fanático do individualismo, que chegou a assustar até alguns anarquistas, como Kropotkin, pela ferocidade do que ensinava, Temos uma curiosa visão do caráter dos teóricos extremistas. Pois o grande egoísta, o poeta do conflito eterno, que louvava o crime e exaltava o assassinato, era, na vida real, ao publicar. O ego e o que a ele pertencem em 1843, um homem de maneiras suaves, um paciente professor na Academia para Moças de Madame Gropius, em Berlim. Chamava-se João Kaspar Schmidt. O nome de Plume que escolheu para substituir um nome tão comum tinha origem no extraordinário tamanho da sua testa. Stirner quer dizer testa em alemão e Max Stirner poderia ser traduzido por Max, o testa larga. Assim como assumiu um novo nome para publicar seu livro, Schmidt parece ter criado também uma nova personalidade para escrevê-lo, ou pelo menos ter invocado um outro eu, violento e estranho, que vivia submerso na sua personalidade cotidiana. Pois na infeliz, desafortunada e confusa carreira do tímido Schmidt não havia nada que lembrasse o egoísta independente do sonho passional de Max Stirner. O contraste entre o homem e sua obra parece dar um exemplo clássico do poder da literatura como devaneio compensatório. Os fatos que conhecemos sobre a vida de Schmidt, reunidos com dificuldade pelo poeta individualista Johnny Rima K. em 1890, são escassos e patéticos. Schmidt era bávaro, nascido em 1806 em Bayreuth, que era então uma cidadezinha obscura, ainda não atingida pela fama que Wagner e Richter mais tarde lhe trariam. De família pobre, o pai morreu quando ele era ainda criança e o segundo casamento da mãe levou-o a viver um período de viagens constantes pelo norte da Alemanha, mais tarde, quando a família voltou a Bayreuth, João Caspar continuou seus estudos no ginásio local, iniciando depois uma longa e medíocre carreira universitária, várias vezes interrompida. De 1826 a 1828, estudou filosofia na Universidade de Berlim, assistindo a conferências de Hebel, o primeiro dos heróis intelectuais contra os quais iria reagir mais tarde de forma incisiva. Seguiu-se o único semestre em Irlanger, e a matrícula em Königsberg, onde não chegou a assistir a nenhuma aula, pois foi chamado a Kuhn para cuidar de sua mãe, que mergulhava na loucura. Só três anos mais tarde, em 1832, pôde retornar à Universidade de Berlim, mal conseguindo ser aprovado nos exames que lhe confeririam um certificado para lecionar em ginásios prussianos. Durante um ano e meio Schmidt trabalhou como estagiário sem direito a vencimentos na Königlich-Healthschule de Berlim. No fim desse período, o governo prussiano recusou-se a nomeá-lo para um posto assalariado. Ele não protestou. Na verdade, essa fase da sua vida se caracterizou por uma resignada apatia, que parecia impedi-lo de fazer qualquer esforço sério para superar suas desventuras. E elas continuaram. Mesmo desempregado, Schmidt casou, em 1837, com a filha da sua senhoria, a qual viria a morrer de parto alguns meses mais tarde. Ele voltou então a cuidar da mãe louca e esperou quase dois anos até ser aceito como professor na escola de Madame Gropius, onde permaneceu durante cinco anos, realizando um bom trabalho. Esses foram os anos menos infelizes da vida de Stirner, durante os quais conviveu com algumas das inteligências mais vitais da Alemanha e, estimulado por elas, emergiu da estagnação em que vivia para escrever o ego e o que a ele pertence, um livro que, apesar de suas falhas, jamais poderá ser acusado de falta de entusiasmo e força. O ambiente que fez vir à tona tão inesperadas qualidades no cérebro atentam em produtivo de João Caspar Schmidcher e Peus Wenstub, na Friedrichstrasse, onde, durante os primeiros anos da década de 1840, os jovens hegelianos de Berlim se reuniam para discutir, corrigir às vezes até refutar as teorias do mestre. Chamavam-se de Freiren, os livres, e formavam uma espécie de sociedade de debates informal, sob a liderança dos irmãos Bruno e Edgar Bauer. Marx, Engels e os poetas Hervé-Giofmann von Faleir-Sleden eram visitantes ocasionais. Os debates costumavam ser brilhantes, extravagantes e ruidosos. Autoridades visitantes eram tratadas com desrespeito, e certa noite, Arnold Rouge, que tinha se ungido como uma espécie de alto sacerdote entre os hegelianos de esquerda, envolveu-se numa ácida disputa com o grupo de Berlim. Essa discussão foi celebrada por Engels num esboço feito a lápis que sobrevive até hoje. Nele, Rouge aparece corpulento e pomposo, gritando enfurecido contra os berlinenses, entre uma confusão de cadeiras viradas e papéis amassados, Enquanto, bem longe da desordem, uma figura solitária, de testa ampla, óculos, fuma negligentemente um cigarro e observa tudo com ar irônico. Stirner, surpreendido ao desempenhar o papel mudo que lhe cabia no grupo dos livres, o de ouvinte crítico e sorridente, que se dá bem com todos, mas não é amigo de ninguém. Apenas uma vez essa armadura de indiferença foi rompida e isso aconteceu depois da chegada, em Mecklenburg, de uma jovem bonitinha, brilhante e superficialmente emancipada, que se chamava Mário da Inhardt e frequentava o Ipeus Vinstube e era aceita pelos livres como uma boa companheira, capaz de beber e fumar seu charuto como os melhores entre eles. Stirner viu em Mário a esperança de uma felicidade que ainda não conhecera, e em 1843 eles se casaram. A cerimônia aconteceu no apartamento de Stirner e foi uma confusão tipicamente boêmia. Ao chegar, o pastor encontrou o noivo e as testemunhas em mangas de camisa, jogando cartas. A noiva chegou atrasada, vestindo roupas comuns, e, como ninguém havia lembrado de comprar alianças, a cerimônia foi celebrada com os anéis de cobro da bolsa de Bruno Bauer. O ego e o que a ele pertence foi publicado durante o primeiro ano do casamento. Esse não era o primeiro trabalho que Stirner conseguira publicar. Karl Marx já havia incluído um ensaio sobre métodos de ensino na Rienisch-Pseitone. Mas foi o livro que trouxe fama a Stirner, um renome breve e escandaloso. Em suas páginas, ele não se limitava a defender um tipo de egoísmo e de amoralidade que repugnava as mentes do século XIX, mas atacava todo o pensamento contemporâneo. Não apenas Hegel, como Feuerbach, Marx e Proudhon, já então um anarquista declarado, eram rejeitados. Os frequentadores do Ipeus Winstube, e principalmente Bruno Bauer, eram condenados com o resto. Stirner estava decidido a destruir não apenas as crenças religiosas, mas toda a doutrina social, política e filosófica, pois julgava que, ao colocar qualquer coisa fora do indivíduo, fosse ela um princípio absoluto, um partido ou mesmo uma abstração coletiva como o homem, parecia-lhe estar começando mais uma vez todo o processo religioso. Pelo seu extremismo, seus argumentos levaram celebridades, tais como Feuerbach e Moses E.S., a dar-lhe uma resposta através da imprensa. Mas o sucesso de Stirner foi tão passageiro quanto a maioria daqueles que têm origem na notoriedade. Bem depressa seu livro deixou de atrair a atenção do público e só 50 anos depois, quando a popularidade de Nietzsche já havia preparado os leitores para o culto da ilimitada voluntariosidade, aconteceu o renascimento popular do Eguiú que a ele pertence. Durante a década de 1890, e na Era Eduardina ele foi muito lido, dentro e fora dos círculos anarquistas. Havia algo no vigor indisciplinado do livro que atraía especialmente os rebeldes autodidatas da época, os destemidos do Instituto de Mecânica. Em 1940, ainda encontrei um grupo de operários anarquistas de Glasgow que julgavam o livro uma espécie de evangelho. Essa nova popularidade surgiu, entretanto, muito depois da morte de Stirner. Para ele, o sucesso efêmero foi seguido por um período de renovada desgraça. Deixou a escola de Madame Gropius, e, embora não se conheçam as causas, é muito provável que tenha sido pela descoberta de que o humilde Erro Schmidt tinha um alter ego, o terrível Erro Stirner, que pregava a rebelião e regozijava-se com a violência. Para ganhar a vida, Stirner começou a fazer uma série de traduções de obras de economistas franceses e ingleses, chegando a publicar vários volumes de J.B. Saia e Adam Smith. Era um trabalho árduo e mal remunerado e, numa desesperada tentativa para conseguir dinheiro sem tanto esforço, Stirner investiu o que restava do dote da mulher numa leitaria, que faliu pela sua falta de experiência como negociante. Em 1846, Mary Danhardt já não suportava mais acompanhar Stirner em suas tentativas fracassadas de enfrentar a vida e deixou-o, viajando primeiro para a Inglaterra e depois para a Austrália. Muito tempo depois, lá por 1890, Johnny Rimaccai visitou-a, descobrindo que a lembrança daqueles dias vívidos há meio século ainda exasperava. Ela só falava em Stirner para dizer que ele era muito sonso e insuportavelmente egoísta. Sozinho, Stirner mergulhou aos poucos na pobreza e no anonimato, vivendo numa série de quartos baratos, ganhando a vida miseravelmente de agenciar negócios entre pequenos negociantes. Publicou uma história da reação, cujo estilo monótono traz a marca não de Max Stirner, mas de John Kaspar Schmidt. Foi preso duas vezes por não pagar suas dívidas e os últimos anos de sua vida, até morrer em 1856, foram quase todos dedicados a fugir de seus inúmeros credores. Esta foi a carreira de um homem cuja predisposição para o fracasso deve-se obviamente algo muito mais pessoal do que a simples falta de sorte. Alguma falha no seu caráter confere a sua única obra importante, quando vista contra o pano de fundo cinzento da sua vida, o aspecto de um violento esforço para libertar-se da sufocante apatia que era parte de sua natureza. Essa apatia bateu-se mais uma vez sobre John Kaspar Schmidt, o homem, acabando por engolí-lo. Mas Stirner, o escritor, sobreviveu graças ao tom de absoluto desespero que deu ao seu protesto aquele extraordinário vigor. O que nos chama a atenção de imediato e o ego e o que a ele pertence ao seu tom de apaixonado anti-intelecualismo. Contrastando com a importância que Godwin atribui à razão, Stirner dirige-se à vontade e aos instintos, procurando romper todas as estruturas do mito e da filosofia, todas as interpretações artificiais do pensamento humano, até chegar ao ser elementar. Ele nega a realidade de conceitos tão abstratos e gerais como o homem e humanidade. O ser humano é a única coisa sobre a qual temos algum conhecimento. Cada indivíduo é único. É essa singularidade que cada homem deve cultivar. O ego é a única lei e fora dele não existem compromissos com códigos, crenças ou ideias. Quanto a conceitos godwinianos sobre o dever e leis morais imutáveis, Stirner os nega totalmente. A única regra de conduta a ser seguida a indivíduos serão suas próprias necessidades e desejos. Até mesmo a liberdade, o grande objetivo da maioria dos anarquistas, e, segundo Stirner, superada pela singularidade ou independência. Stirner vê a liberdade como a condição de quem se liberta de algumas coisas, mas salienta que a própria natureza da vida torna a liberdade absoluta uma impossibilidade. É possível libertar-se de muitas coisas, não interiormente é possível ser livre, apesar da condição de escravo, embora e também apenas em algumas coisas, não todas, mas do gênio autoritário, do chicote etc. Do Senhor é impossível ficar livre, enquanto escrevo. Liberdade existe apenas em sonhos. Pertencer-me, pelo contrário, é todo o meu ser, a minha existência, sou eu. Sou livre daquilo de que me vi livre, dono de tudo que estiver em meu poder, tudo que eu possa controlar. Eu me pertenço em qualquer tempo, sejam quais forem as circunstâncias, que saiba controlar-me ou não me malgaste com outros. Mas não serei verdadeiramente livre apenas porque quero sê-lo, pois liberdade é algo que não posso fazer, nem criar. Posso apenas desejá-la, aspirar a ela, que continua sendo um ideal, um fantasma. A todo momento os grilhões da liberdade cortam vergonhas profundos na minha carne. Ainda assim, continuo sendo eu mesmo. Entretanto, ao lutar por sua independência, Stirner deve enfrentar o mesmo inimigo que o anarquista enfrenta em busca da liberdade, o Estado. Somos inimigos, o Estado e eu. Eu, o egoísta, não me preocupo com o bem-estar da sociedade humana. Não sacrifico nada por ela. Utilizo-a apenas, mas, para que possa utilizá-la completamente, é preciso que eu a transforme em minha propriedade e minha criatura, ou seja, devo aniquilá-la e colocar em seu lugar a união dos egoístas. O Estado, seja ele tirânico ou democrático, é a negação da vontade individual. Baseado no culto ao homem coletivo, os próprios sistemas que o utiliza para criar e fazer cumprir as leis resultam numa estabilização, num congelamento de atos e opiniões que quem quer que deseje ser dono de si mesmo em sua singularidade não pode tolerar. E por isso que a luta entre o Estado e o egoísta tornou-se inevitável. Para o Estado, é indispensável que ninguém tenha uma vontade própria. Se alguns a possuíssem, seria preciso excluí-los, prendi-los ou baní-los. Se todos a possuíssem, o Estado acabaria. É impossível imaginar um Estado sem senhores nem servos, já que ele deve desejar ser o senhor de tudo aquilo que abrange, e a isso chamamos a vontade do Estado. A vontade que existe em mim pode destruí-lo e, por isso, ele a chama de egoísmo. Minha vontade e o Estado são duas forças em luta, entre as quais é impossível a paz eterna. No vácuo deixado pelo Estado aniquilado, surge mundo dos egoístas, um mundo que Stirner caracteriza de modo alarmante pelo emprego frequente de palavras como força, poder, potência, que a maioria dos anarquistas usa apenas com sentido pejorativo. Como já observei antes, a essas palavras Stirner opõe direito. Não exijo qualquer direito e, portanto, também não os reconheço. O que puder conquistar pela força, conquistarei e não terei qualquer direito àquilo que não puder conquistar, nem fingirei ter, com autorização ou sem ela, isso não me preocupa. Se eu for poderoso, terei poderes sobre mim mesmo e não necessitarei qualquer outro tipo de autorização ou direito. Entretanto, para Stirner, a ascensão de cada indivíduo ao poder implícito na sua própria singularidade não sugere um domínio da ganância universal, ou uma infindável carnificina, nem significa que alguns terão poderes sobre todos. Cada homem defenderá sua própria singularidade através da força, mas uma vez atingido o estado de verdadeiro linguacentrismo, não precisará viver sobrecarregado por outros bens, além daqueles de que realmente necessita, e reconhecerá que, ao dominar os outros, poderá estar destruindo sua própria independência. Todo aquele que, para manter a própria independência, precisa contar com a ausência de vontade do outro, é uma coisa criada pelo outro, assim como o senhor é uma coisa criada pelo servo. Se a submissão deixasse de existir, não haveria mais senhores. No mundo de Stirner não existiriam nem servos nem senhores, apenas egoístas. O próprio fato de cada homem viver recolhido a sua singularidade serviria não para estimular, mas para impedir os conflitos. Como és único você não tem mais nada em comum com o outro e, portanto, também já não há nada que possa dividi-los ou criar hostilidade entre ambos. Você não está tentando provar que tem razão contra ele diante de terceiros, nem está ligado a ele com base no direito ou em qualquer outro terreno comum. A oposição desaparece, transformada em total divisão ou isolamento. Isso poderia ser considerado um novo ponto comum, ou uma nova semelhança, mas aqui a semelhança reside precisamente na disparidade. O egoísmo não nega a união entre os indivíduos. Na verdade, poderá até estimular uma união espontânea e verdadeira. Pois o indivíduo é único, não como membro de um partido. Ele pode unir-se e separar-se livremente. Desprezando tudo o que é prático e preferindo sempre os aforismos à discussão, Stirner não chega a dar detalhes sobre o tipo de organização que essa união de egoístas poderia produzir. Na verdade, qualquer coisa suficientemente estática para ser definida por uma palavra como organização está fora da perspectiva Stirneriana. Stirner opõe-se claramente à sociedade e ao Estado por considerar que ambos são instituições baseadas num conceito coletivo do homem, na subordinação do indivíduo ao todo. O que ele propõe é uma união baseada na reunião espontânea de egoístas que utilizam seus relacionamentos ou comércio em proveito próprio, abandonando-as tão logo deixam de atender aos seus objetivos. Para essa união, você traz toda a sua força, a sua competência e faz com que a sua voz seja ouvida. Numa sociedade, você é usado pela sua força de trabalho. Na primeira você vive egocentricamente, na última, humanamente, ou seja, como um membro do corpo do Senhor. A sociedade você deve tudo aquilo que possui e está ligado a ela por compromissos e deveres. A união você usa e abandona, sem deveres nem compromissos, quando já não precisa mais dela. Se a sociedade é maior do que você, a seus olhos ela passará a ser mais importante do que você mesmo. Mas a união é apenas um instrumento, a espada com a qual você aguça e aumenta a sua força natural. A união existe para você e por você. A sociedade, ao contrário, pretende ter direitos sobre você em benefício próprio e existe mesmo sem você. Em resumo, a sociedade é sagrada, a união é sua. A sociedade consome você, você consome a união. Se esse mundo dos egoístas stirnerianos, essa comunicação espontânea entre seres singulares, cada um fortalecido em seu próprio poder, chegasse a se tornar realidade, talvez se parecesse aquela utopia clandestina que Wolverliton descreve em A Raça do Futuro. Nele, todos os seres humanos dispõem do poder sob a forma de energia mortífera chamada Vril. Foi estabelecida uma espécie de equilíbrio baseado no respeito mútuo e, paradoxalmente, do perigo de destruição mútua surgiu um sentimento de fraternidade. Diante de uma união tão poderosa, os governos se tornaram desnecessários e entraram em decadência. Mas será preciso lutar para chegar a esse mundo dominado pela união dos egoístas. Enquanto houver estado, afirma Stirner, o egoísta deve lutar contra ele com todos os meios ao seu alcance, e a ideia dessa luta constante, levada a efeito independente de todas as concepções éticas, leva-o à glorificação do crime. Até agora o egoísta usou o crime para defender seus direitos e para desafiar o que é sagrado. A ruptura com o que é sagrado, ou melhor, do sagrado, poderá tornar-se geral. Uma revolução não volta nunca mais, mas não percebe como o crime, um crime poderoso, arrojado, declarado, sem consciência, orgulhoso de si mesmo, ressoa como uma trovoada ao longe como o céu vai ficando silencioso e sombrio. Stirner pode não ter tido qualquer influência direta sobre os orgulhosos e arrojados criminosos cuja presença obscureceu o movimento anarquista nos países latinos durante as décadas de 1880 e 1890, mas, frequentemente, chegou a antecipá-los de forma extraordinária, assim como antecipou a ideia anarquista que iria surgir mais tarde, vendo a revolta espontânea do povo. Mais como uma reunião de indivíduos rebeldes do que como uma sublevação das massas. Ao mesmo tempo, Stirner ataca os socialistas e os comunistas por acreditarem que a questão da propriedade poderia ser resolvida amigavelmente. Será preciso usar a força. Cada homem, declara Stirner, deve ter e tomar aquilo de que necessita e isso implica uma guerra de cada um, contra todos, pois os pobres só se tornarão livres e proprietários quando se revoltarem. Neste ponto, Stirner estabelece uma diferença, básica, segundo ele, entre revolução e rebelião. Como Albert Camus em Nossa Geração, Stirner nega a revolução exalta a rebelião, e as razões que apresenta estão intimamente ligadas à sua concepção de singularidade. Revolução e rebelião não devem ser consideradas sinônimos. A primeira consiste na subversão das condições vigentes, da situação ou do status estabelecido, do Estado ou da sociedade, sendo portanto um ato político ou social. A segunda tem, certamente, como consequência inevitável, uma transformação nas circunstâncias, porém não tem origem nelas e sim na insatisfação dos homens consigo mesmos. Não é uma revolta armada, mas uma revolta de indivíduos, um levante que não leva em conta as consequências que poderá trazer. A revolução pretende chegar a novos arranjos. A rebelião nos leva a não permitir que sejamos arranjados por outros, mas a que nós mesmos nos arranjemos, sem depositar nenhuma esperança nas instituições. Não é uma luta contra o já estabelecido, já que, caso for bem sucedida, o estabelecido cairá por si mesmo. Porém, como o meu objetivo não é derrubar a ordem estabelecida, mas elevar-me acima dela, meus propósitos e meus atos não são nem políticos nem sociais, mas egocêntricos. A revolução ordena que façamos arranjos, a rebelião ordena que nos elevemos e exaltemos. Entre Godwin, que acreditava nas imutáveis leis éticas e via na discussão racional a melhor maneira de mudar a condição do homem, Stirner, que exaltava o indivíduo amoral e pregava a necessidade de uma rebelião egoísta e de auto-afirmação, o caminho pode parecer demasiado longo. No entanto, para ambos, ele acaba numa sociedade de indivíduos altivos, seguros na sua integridade e cooperando com outros indivíduos apenas enquanto lhes convier. Trabalhando sozinhos, isolados da principal corrente histórica do anarquismo, um deles chegou à conclusão lógica sobre o pensamento anarquista, enquanto o outro chegava à conclusão apaixonada, mas é significativo o fato de que dois filósofos tão diferentes tenham concluído a caminhada encontrando-se no mesmo ponto de chegada. É verdade que o ego e o que a ele pertence permanece sendo uma obra muito pessoal, um produto da insatisfação de Stirner, protestando em altos brados contra tudo aquilo que durante a sua vida se abaterá sobre a sua vontade, acabando por destruí-la. Entretanto, quando consideramos todos esses aspectos e aprendemos a suportar a incrível prolixidade que transformou um ensaio brilhante num dos mais tediosos clássicos literários, ele continua sendo a expressão de um ponto de vista que pertence claramente a um dos extremos do variado espectro da teoria anarquista. Da teoria, mas não do movimento anarquista, pois, tal como Godwin, Stirner só foi descoberto pelos escritores libertários depois que o anarquismo assumiu sua posição como uma doutrina do seu tempo. E mesmo então, sua influência só atingiu alguns pequenos grupos marginais de individualistas. É no papel que lhe cabe como solitário rapsudo da singularidade de todos os seres humanos que Stirner reivindica um lugar na história do anarquismo. E aí E aí E aí